Agora, passo a passo, no vídeo aula. Sem corrente de separação, eu vou fazer aqui três pontos altos. Uma, dois, três. Três correntes, no mesmo espacinho eu irei fazer mais três. Três, um, dois, três. Próximo, três pontos altos. Três correntes, e aqui mais três pontos altos. Um, dois, três. Três. Cheguei aqui no final da carreira, a Globo está arrematando para usar a alta cor de linha. Vocês também podem estar usando outras cores aí. Vem aqui. Faço um ponto baixo. E aqui dentro eu vou trabalhar oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis. Três. Sete. Oito. Venho aqui, faço um ponto baixo. Venho para o próximo e vou fazer mais oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Venho aqui dentro desse espacinho, faço um ponto baixo. Ficando assim. Um ponto alto. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui dentro eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, um ponto baixo aqui dentro, assim. Vou fazer até o final da carreira e volto com vocês. Aqui é o final da minha carreira, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, nesse ponto baixo que eu fiz, venho aqui e faço um ponto baixo. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no próximo ponto por trás da florzinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente, venho aqui no outro, faço um ponto. Um, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo e faço um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a florzinha até completar oito argolinhas. Agora cheguei aqui no final, venho e faço aqui um ponto baixíssimo e vou cortar aqui a minha linha, que eu vou usar outra cor de linha. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Uma, duas, três. Fazer um ponto alto. Dois. Três. Faço três correntes e aqui dentro do espacinho vou fazer mais três pontos altos. Dois. 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 No próximo eu vou fazer mais um ponto alto. Um, dois, três, duas correntes, no próximo eu vou fazer aqui um ponto alto, três pontos altos, três correntes, e aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos, um, dois, três, duas correntes, aqui eu vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, duas correntes, vou fazer até acabar minha carreira aqui. Irei fazer três correntes, que equivale a um ponto alto, um ponto alto, dois, três, faço duas correntes, e aqui dentro eu vou fazer mais três pontos altos, um, dois, três, uma corrente, em cada espacinho desse eu vou fazer três pontos altos, dois, três, um ponto alto, dois, três, uma corrente, um ponto alto. Dois pontos altos, três pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, três, uma corrente, aqui dentro um ponto alto, dois pontos altos, três, uma corrente, e mais três pontos altos. Cheguei aqui no final da carreira. Conta um ponto alto, um ponto alto, dois, três, na terceira correntinha eu faço um ponto baixo. E agora eu vou agitar aqui, mesclar, esticar um pouquinho. Esse foi o vídeo-aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Não esqueça de estar deixando o seu like, compartilhar meus vídeos. Até a próxima aula. Olá, galerinha do meu canal. No vídeo-aula de hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo deste lindo escovo floral em crochê para aplicação em coxas. E passadeira em crochê, vamos ao passo a passo deste lindo escovo floral em crochê. Obrigada.